veio nessa decisão do Toffoli. A Advocacia Geral da União, por uma determinação do ministro Dias Toffoli nesse despacho, decisão dele de hoje, vai criar uma força-tarefa para apurar possíveis desvios durante a operação Lava Jato. Que força-tarefa será essa, Gui? Como é que vai ser essa atuação da AGU? Como é que a AGU entra nessa história? Fabíola, a AGU passou a ter a responsabilidade de atuar nos acordos de leniência posteriormente a esses casos da Lava Jato. Isso é uma atribuição que a AGU foi ganhando mais recentemente, porque sempre houve uma confusão em relação à competência dos acordos de leniência, se o Ministério Público podia fazer, o TCU dizia que era dele, a CGU queria entrar. E na época das investigações da Lava Jato, propositalmente, os investigadores da Lava Jato não queriam incluir os órgãos do governo federal nessas tratativas, porque eles estavam investigando a cúpula do governo, eles estavam investigando os políticos vinculados ao governo, e caso esses órgãos entrassem nas tratativas, eles teriam conhecimento das provas, das acusações contra esses atores políticos. Eu imagino que a AGU vai fazer um peito fino sobre essas negociações dos acordos de leniência, a partir dessa atribuição que eles ganharam de também participar dessas negociações e também fechar essas negociações em conjunto com os outros órgãos. Só que não sei se seria possível alguma punição retroativa relacionada a essa questão. Eu, de fato, não está muito claro para mim como é que a AGU vai poder fazer um revisionismo desses, uma revisão desses acordos negociados pela Lava Jato. Acho que é tudo muito novo, os acordos eram novos, agora também essas determinações estão meio genéricas, sem se saber exatamente o que é para investigar. Acho que vai depender um pouco do direcionamento que cada órgão vai dar a essas determinações do ministro. A Guirra e Talento, obrigada por estar aqui conosco, nos ajudando a entender essa história do nosso país, uma baita história do nosso país, que ela começa a ser recontada várias vezes. Vamos ver como é que vai ser o final de tudo isso. Um beijo para você, bom trabalho. Pois é, exatamente. Valeu, obrigado, até mais. Otález, mais algumas coisinhas que eu queria tratar contigo aqui no nosso All News. Reforma ministerial, né? Lula chamou ontem a Ana Moser lá no gabinete. Não, não tem mais espaço, preciso do teu cargo, preciso do teu ministério. Adeus para a Ana Moser. E isso está trazendo muita repercussão no meio esportivo, principalmente vários colunistas esportivos falando, o próprio Juca Ficfuri falando da repercussão disso, que a extrema direita está fazendo o L com essa decisão de lhe entregar esse cargo ao Fufuca, né, do PP. Como é que você analisa essa reforma? Que desdobramento isso pode ter? Lula até cancelou a agenda hoje, está focado nisso. Deve vir mais tarde os anúncios em relação a essa mini reforma ministerial. O que pode vir por aí, Thales? Olha, o Lula esticou a corda com o Centrão o máximo que pôde e fez muito bem, porque o Centrão, se você não esticar a corda, ele te engole. Só que já está agora passando um pouco da hora. Por quê? Porque ele falou para a Ana Moser, o que ele falou para a Ana Moser, ele também falou para o Márcio França, que vai precisar do cargo do Ministério de Portos e Aviação e Navegação. O problema é que nenhum dos dois quer sair e essas pessoas, ao serem informadas, já vão costurando uma tentativa de permanecer. A Ana Moser é muito querida no meio esportivo, é bem vista e já falou para as pessoas, olha, ele está querendo me tirar. Então, já me falou que eu vou sair. E as pessoas estão se movimentando para ver se fica. Então, a partir de agora, quanto mais ele demorar, mais vão vir outras forças que não o Centrão para tentar pressioná-lo. Então, eu acredito que chegou o momento em que ele vai ter que anunciar logo essa reforma.